Algo novo Deus está fazendo para esse tempo a partir das artes. Por isso estou aqui com muita alegria para deixar um recadinho para vocês. O salmista diz no salmo 45 que ele sente tanta alegria de ser aquele que está compondo com sua tinta, com a sua canetinha, algo para o rei. Então é algo para o rei que está sendo proposto para essa escola. Algo novo está brotando do coração de Deus para vocês. Algo para o rei que vai afetar todo esse mundo e essa geração. Vocês de longa data, tudo que vocês plantaram no passado é hora da colheita. E nós queremos convidar vocês para estarem envolvidos nesse tempo de colheita. Eu sei que Deus colocou no coração do Jonathan, no coração do Jimmy, algo que já estava no coração de vocês há tanto tempo e que vocês acharam que se havia perdido. Não se perdeu. É hora de compor algo para o rei. Deus os abençoe. Até breve. Tchau, tchau.